Vamos falar um pouquinho dos autoestados do momento angular. Vamos agora construir as autofunções dos operadores LZ e L². Nós já afirmamos que daqui para frente nós vamos trabalhar com LZ e com L², porque nós não conseguimos medir LX e nem LY. E nós sabemos que esses dois operadores comutam. Se eles comutam, nós podemos construir uma base comum para eles. Então nós vamos construir uma base de autofunções. E essas autofunções Psi vão ser comuns aos dois operadores, ou seja, o operador LZ e o operador L². Então nós vamos dizer o seguinte, que o LZ aplicado nessa autofunção ou nessas autofunções vai voltar num número que eu vou chamar de M, pertencente aos reais, a menos de uma constante H cortada aqui, que é a constante de Planck. O L² também aplicando nessas mesmas autofunções vai nos levar até um número, onde esse número pertence também aos reais, a menos de um H cortado ao quadrado. Então essas autofunções são autofunções para esses dois operadores ao mesmo tempo. Trabalhando com o primeiro caso, nós temos essa equação, né? L aplicado no Psi, na autofunção, é igual a H em M Psi, ou seja, igual ao número Psi. Nós temos aqui uma equação de alto valor e alto vetor. Substituindo o valor de L, que é a derivada com relação a Φ, então L à tona na Psi é a mesma coisa que derivar a Psi com relação a Φ, que é a longitude ou o ângulo azimutal. Levando esses números para o outro lado, no caso simplificando o H cortado, por isso que é importante nós colocarmos aqui nessa expressão, está vendo, o H, e aqui é H cortado, porque nós já sabemos que do L e do Z já aparece essa expressão, então nós deixamos ali o H cortado, então ele simplifica aqui na frente, fica só o I, e nós temos aqui uma expressão muito interessante, a derivada com relação a Psi, a derivada de Psi com relação a Φ é a própria Psi. Nós sabemos que a única função que satisfaz isso, ou seja, a derivada dela com relação a variável volta nela mesmo, é a função exponencial. Então, a menos desse número aqui, I, M. Então, essa dependência, essa dependência com Φ da função Psi, nós já sabemos, tem que ser uma dependência tipo uma exponencial. Então, a minha função Psi, ela tem que ter aqui uma exponencial de Φ. O outro termo é o que sobra do θ, que é a colatitude. Então, nós vamos dizer que o que sobra, nós vamos chamar de P, P de L e M. Vamos deixar o L e M aqui, porque possivelmente essa função vai depender do L e do M, e ela é função só da variável θ, que é a colatitude. Nós vamos dizer que essa função, ela só depende de θ, e ela ainda está indeterminada, ou seja, nós não sabemos quanto ela vale. Então, para nós aqui, ela é uma variável. O que nós sabemos até agora? Nós sabemos que a Psi tem que ser unívoca. Unívoca onde? Na variável Φ. Ou seja, se eu saio de um Φ e giro de dois Φ, tem que voltar no mesmo Φ. Então, eu tenho que impor essa condição à minha Psi. Na verdade, impor essa condição à minha Psi é impor essa condição à exponencial, porque só ela depende do Φ. Então, fazendo isso, exponencial de Φ mais 2π tem que ser igual a exponencial de Φ. Então, a parte que tem Φ simplifica. Então, do lado direito sobra 1 e do lado esquerdo sobra E, a 2π e M. Nós já sabemos que para essa expressão aqui ser verdade, a única opção é se o M for um número inteiro. Quando o M é um número inteiro e ele pode ser negativo ou positivo, essa exponencial complexa vai dar 1 do outro lado. Note que isso é uma exponencial complexa. Então, isso vale para todos os M inteiros. Então, nós já chegamos à conclusão que esse M que nós colocamos aqui, ele tem que ter um valor inteiro. Ele não pertence, não é qualquer número real. Na realidade, ele só é um número inteiro. Ele não pode ser um número, por exemplo, não pode ser meio, não pode ser raio de 2. Ele é um número inteiro. Ou seja, ele é 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. É um número inteiro. Daí a gente vê já os aspectos da mecânica quântica emergindo aqui. Eu não posso ter metade do valor. Eu só tenho números inteiros. A outra expressão é L ao quadrado volta no Psi e tem um número aqui no meio. Nós sabemos quanto vale o L ao quadrado. O L ao quadrado é aquele número que vinha, que dava conta das partes angular, tanto do teta quanto do fi. Então, essa pequena equação aqui, substituindo o valor de L aqui, nós voltamos para essa equação aqui. Uma equação que envolve somente a parte angular. Então, nós temos esse primeiro termo aqui, que tem a ver com a colatitude. E temos esse segundo termo, que tem a ver com o ângulo assimutado, a longitude. Então, essa é uma equação diferencial para teta e para fi. Mas lembre-se que nós sabemos qual é a dependência da Psi com o fi. Nós já sabemos aqui. O meu Psi, olha aqui. Ele é exponencial de fi a menos de uma função aqui. Essa função P de teta, eu não sei quem é ela. Mas a função teta, a função exponencial, nós sabemos quanto ela vale. É a própria exponencial. Então, quando eu derivo a função Psi com relação a Fi, na realidade, eu estou derivando aquela exponencial duas vezes. Aqui nessa parte, nós só ajeitamos, multiplicamos a equação por seno ao quadrado e simplificamos o H cortado ao quadrado. Então, daqui para cá, aqui tem um seno dividindo. Agora vai ficar um seno multiplicando. Por que nós fizemos isso? Porque agora essa derivada fica igual a essa derivada. E vamos nos lembrar que derivar duas vezes a função Psi é a mesma coisa que derivar exponencial. Quando eu derivo exponencial, I, M cai uma vez, cai duas vezes. Cai duas vezes, fica ao quadrado. M ao quadrado dá M ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, como está aqui. Com isso, o que eu tenho agora? A minha Psi. Quando eu derivo com relação a Theta, eu só estou derivando a função P, porque a função P é aquela parte desconhecida que dependia de Theta. Então, eu posso eliminar a exponencial para ficar somente agora com uma função de Theta. Então, agora eu tenho uma equação que só depende do P, que é uma função que depende do Theta. Então, arrumando essa equação, passando esse tempo lá de cá, o que nós vamos ter? Nós vamos ter essa equação. Note que essa derivada é igual a essa. E nós temos uma equação agora que só depende da colatitude, ou do Theta. E nós temos que determinar quem são essas funções P. Determinando as funções P, nós multiplicamos pela função exponencial, com isso nós vamos ter a nossa função Psi. Vamos lembrar que Psi é igual a E, AIM, multiplicado por essa função que nós ainda não sabemos quanto ela vale. Então, nós temos que determinar essa função. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar, vamos considerar a nossa função P, ou a nossa equação, que está escrita em termos de Theta, e vamos tentar mudar a variável dela, para escrever ela em torno de um X. Lembrando que X é cosseno Theta. Então, nós vamos trocar. Esse X não tem nada a ver com o X lá, cartesiano, que nós utilizamos antes, não. Nós vamos chamar aqui X de cosseno de Theta só uma mudança de variável. Então, nós vamos chamar de X igual a cosseno de Theta. Como nós fazemos isso, D, D, Theta fica exatamente isso aqui, menos seno de Theta, D, D, X. E aí, multiplica por seno, o que eu tenho? Seno de Theta, D, Theta, vai dar esse termo aqui. Então, lá na minha ocasião, onde tinha seno de Theta, D, Theta, ou seja, aqui e aqui, eu vou trocar por menos 1 menos X ao quadrado, D, D, X. como eu fiz aqui embaixo. Com isso, o que nós temos agora? Nós podemos dividir toda essa equação aqui por exatamente esse termo, dividindo tudo, esse termo vai embora, e o M ao quadrado vai ficar dividido por 1 menos X ao quadrado. Por isso, nós temos essa equação. Essa equação agora da variável X, lembrando que X é igual a cosseno de Theta, só isso. Ou seja, nessa equação, X é igual a cosseno de Theta. Então, as minhas funções P agora satisfazem essa equação. E essa equação é muito conhecida em matemática. Essa equação é chamada de equação diferencial associada de Legendre. E as soluções para essa equação são as funções associadas de Legendre. Muitas vezes essas funções também são chamadas de funções generalizadas de Legendre. Essa equação ainda está um pouco complicada de resolver, porque tem um termo aqui, que ele tem uma singularidade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o caso... Vamos pegar o caso em que M é igual a zero. Então, nós não vamos tratar todos os M de uma vez só. Vamos pegar o M igual a zero. Fazendo o M igual a zero nessa equação, esse termo ele se anula, sobra só esse termo vezes P. Então, a equação que nós tínhamos antes, ela se simplifica e vira a essa equação. E essa equação é a equação diferencial de Legendre. Não é mais a equação associada de Legendre. E a solução para essa equação são os polinômios de Legendre. Os P agora são os polinômios de Legendre. Essa equação é mais fácil de resolver do que a anterior. Essa equação, para resolver ela, nós podemos supor uma solução em série de Taylor, como está aqui. E considerar que ela é regular em x igual a zero. Ou seja, é uma função bem comportada em x igual a zero. Substituindo essa solução, essa possível solução nessa equação, como é que a gente faz isso? Nós temos que derivar uma vez, jogar aqui, depois temos que derivar de novo e resolver. Resolvendo essa equação, nós vamos obter essa relação de recorrência entre os termos. Esses termos que entram aqui, os A de Ks, que são os coeficientes. Então, vamos ter uma relação de recorrência entre A de K mais 2 e A de K. E escrevendo, o que eu tenho? Nós temos esse termo, ou seja, o A de K mais 2 com A de K dá exatamente esse termo aqui. Vamos lembrar aqui que o L tem a ver com a nossa relação de momento angular e o K aqui, na realidade, ele é a ordem ou o expoente daqueles polinômios. A de K mais 2, A de K, seria o seguinte. Toda vez que eu tenho um K, por exemplo, A1, K igual a 1, eu tenho o A1, do A1 eu obtenho o A3. Do A2 eu obtenho o A4. Do A3 eu vou obter o A5. Então, com isso, eu vou fazer uma relação de recorrência. A partir de um valor, eu obtenho o outro. E nós sabemos o seguinte, que essa soma não pode ir até o infinito. Ela tem que terminar em alguma potência, porque a minha função tem que ser bem comportada. Então, ela tem que terminar em alguma potência. A maneira de ela terminar em alguma potência é se esse número aqui, em algum momento, zerar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que ele zera exatamente quando ele for, quando LL mais 1 for igual exatamente a KK mais 1, onde K é a ordem do polinômio. Então, essa equação se resolve quando L for igual a K. Quando L for igual a K, AK mais 2 é igual a zero, nós vamos ter um polinômio de grau K. Nós vamos ter um polinômio de grau K. Por isso que as soluções dessa equação se chamam os polinômios de Legendre. Eles vão ser a solução. Então, um polinômio de grau K. O que nós temos aqui? O L não é igual a K? K não é a ordem do polinômio e K é um número inteiro? Então, se K é um número inteiro, o que nós temos? Nós chegamos à conclusão que L é um número inteiro. Então, os valores de L podem ser zero, um, dois, até o infinito. Ou até, no caso que nós estamos tratando, dos valores de L. Lembrando que o K é a potência lá do polinômio. Então, ele trunca. Mas o L vai poder tomar todos esses valores inteiros. E nós dizemos que isso que é quantização. Ou seja, tanto o M, que era o que acompanhava a parte azimutal, era um número inteiro. E agora, o momento angular associado à colatitude, o L, também é um número inteiro. Então, nós temos aí os números quantizados. Ou seja, eu não tenho valores sem inteiros nesse caso. Os polinômios de Legendre, eles são dados pela chamada fórmula de Rodrigues. A gente pode obter isso por essa fórmula. Que é a derivada L, a lésima derivada desse termo aqui. Os primeiros exemplos estão aqui. P1, P0 é 1, P1 é X e P2 é esse valor aqui. Lembrando que X é igual a cosseno. Então, aqui é cosseno e aqui é cosseno ao quadrado. Então, P1 é um polinômio de grau L. E a paridade é bem definida. Aqui é ímpar, aqui é par, o próximo passo é ímpar, par, ímpar, par e assim por diante. Esse é o caso para M igual a zero. Só que nós precisamos das soluções para M geral. Qual seria a solução para M igual a 1, M igual a 2, M igual a menos 1, por exemplo? A solução para esses valores, nós temos que resolver a equação associada de legenda. Mas como não é o propósito aqui do curso, nós só vamos dizer o seguinte, que se nós fizermos M derivadas do polinômio de legenda, nós vamos encontrar o polinômio de legenda associado. Então, o polinômio de legenda associado, ele é nada mais nada menos que M derivadas. Então, se eu estou trabalhando com M igual a 2, ele é a derivada segunda do polinômio de legenda. Se eu quero M igual a 3, ele é a derivada terceira do polinômio de legenda. E por aí vai. Então, a fórmula desse polinômio associado de legenda é a derivada do polinômio de legenda. Vou repetindo, a fórmula do polinômio de legenda associado é a derivada do polinômio de legenda. E isso é verdade para os M positivos. Por quê? A equação associada de legenda, ela depende de M ao quadrado. Então, ela é igual para M positivo ou M negativo. O que isso quer dizer? Que o polinômio para M negativo é proporcional ao polinômio para M positivo. Então, o polinômio para M negativo é dado por essa expressão. É proporcional ao polinômio para M positivo. Com isso, nós temos a solução para M que vai de mais L até menos L. Porque vamos lembrar que eu só posso derivar esse polinômio se ele for de grau L, eu só posso derivar ele até L vezes. Eu posso derivar ele uma vez, duas vezes, no máximo até L vezes. A derivada L mais 1 dá zero. Então, o M... Quanto vale o M? O valor máximo de M é L. Por isso que está aqui. O M é menor ou igual a L e maior ou igual a menos L. Porque se eu derivar L mais uma vez, vai dar zero. Então, esses são os valores do M, do meu M. As autofunções, então... Com isso, essas autofunções que dependem da colatitude e da longitude, nós vamos dar um outro nome para elas, vamos chamar elas de harmônicos esféricos. Pelo fato de elas ter todas essas propriedades importantes e elas estarem associadas à projeção do momento angular na direção Z e ao módulo do momento angular, nós vamos dar um nome especial, que são harmônicos esféricos, por serm funções ou autofunções que carregam todas essas propriedades que são muito interessantes para a gente. E, escrevendo explicitamente agora, essa aqui antes eu chamava de PC, agora estou chamando de YLM. Aqui nós temos a nossa função P, a nossa função exponencial, que nós já sabíamos, e temos aqui um termo de normalização. E para M, isso aqui é para M positivo, para M negativo, nós vamos usar essa expressão aqui. Nós vamos pegar o complexo conjugado dessa, multiplicar por menos 1. E agora o que nós temos? Naquela primeira expressão onde tinha PC, nós trocamos por Y, que são os harmônicos esféricos. Então, as autofunções que nós estávamos procurando para o LZ e para o L², são chamadas de harmônicos esféricos. Então, se alguém um dia perguntar para vocês, quais são as autofunções do LZ e do L²? Essas autofunções são chamadas de harmônicos esféricos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pego o meu LZ e aplico no meu harmônico esférico, eu obtenho esse M pequeno, que mais para frente nós vamos chamar de número quântico, porque ele é quantizado. No caso, número quântico magnético, no caso do átomo de hidrogênio. Se eu pego o L² e aplico no PC, eu obtenho esse termo, que é o L e H cortado. O L é um número quântico secundário. Lá atrás nós dissemos que LZ e L² comutam. Pelo fato de eles comutarem, eu consigo medir eles simultaneamente, obter o valor deles. E olha aqui, qual é o valor de LZ? Os valores de LZ vão ser H cortado M. Esse é o valor de LZ. E qual vai ser o valor de L²? Vai ser H cortado L multiplicado por L mais 1. Esse são os valores dessas grandes. Ou seja, se nós formos para o laboratório medir, são esses valores que nós vamos obter. O LY e LX nós não vamos obter, mas esses dois valores a gente vai conseguir obter. Por quê? Porque eles comutam. Nós conseguimos encontrar um outro operador que comutava com LZ, que era o L², que é chamado de operador de Casemim. Alguns exemplos de harmônicos esféries nós temos aqui na tabela 1. Para L igual a zero, o único M que eu tenho é M igual a zero. Lembre que eu não posso derivar mais do que L. Para L igual a 1, eu posso ter M igual a menos 1, M igual a 1 e M igual a zero. Então, eu tenho três harmônicos esféricos nesse caso. Um é o seno, o cosseno e o seno. E eu tenho aqui a exponencial. Do lado de cá, nós temos os mesmos harmônicos esféricos, só que escritos em coordenadas cartesianas. X, Y, X, Y e Z. Os harmônicos esféricos, como eu já disse, eles têm propriedades muito especiais. Eles formam um conjunto ortonormal com relação à integração, os ângulos. Então, eu tenho aqui esses ângulos. Esse aqui é um ângulo sólido, que é uma integração em d-peta e d-fi. Então, essa é a integração. Se nós fizermos essa integração dos harmônicos esféricos, como está escrito aqui embaixo, nós vamos obter exatamente o valor 1. Isso aqui é um delta, que está dizendo o seguinte, o lado direito vai ser igual a 1 só quando L foi igual a L' e M foi igual a M'. Caso contrário, vai ser zero. Por quê? Eles são ortogonais. É como se eu estivesse fazendo o produto interno de I com J ou J com K. Isso dá zero. Agora, se eu fizer I, produto interno I, dá 1.